Bom pessoal, esse vídeo para quem está querendo financiar um carro sem entrada, eu trago como sugestão para vocês aqui o Banco Pan. Nunca fiz financiamento no Banco Pan, é só realmente um dos bancos que não cobram aí que você dê uma parcela para poder financiar tanto o seu carro quanto a sua moto. Geralmente se você vai em alguns bancos, Bradesco ou Caixa Econômica Federal, você vai ver aí que geralmente eles financiam 70% do veículo, 80% do veículo. No caso do Banco Pan, eles financiam aí 100% do seu veículo, é isso mesmo. E aí pode ser carro, pode ser moto, você não precisa da entrada, tá bom? Como vocês podem ver aqui, financiamento de até 100% do valor do veículo e aí você vai ter até 60 meses para pagar e você pode escolher pagar a primeira parcela em até 45 dias. Lembrando aí que você não consegue fazer online, eles não disponibilizam muitas informações aqui no site, mas tem mais de 5 mil lojas parceiras em todo o território nacional. Eles deixam aqui o espaço onde você pode encontrar o Banco Pan mais próximo para poder fazer o seu financiamento aí do seu veículo. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês aqui como que funciona o processo. Então, segundo eles, você vai procurar o parceiro aí para ver as melhores condições de financiamento, você vai reunir os documentos aí que esses parceiros solicitar, vai realizar a assinatura do contrato e depois você vai ter aí acesso ao seu veículo que foi financiado. As taxas de juros, eles colocam aqui, financiar sua moto, 1,12% ao mês. Não sei te dizer se as taxas de juros para financiar o carro é o mesmo, tá? Mas você pode financiar, eu vou clicar aqui para vocês verem. Eles colocam aqui, o sonho de conquistar seu carro ou moto está finalmente mais próximo de você. Conheça o financiamento e eu vou cair na mesma página que eu estava, tá? Então, tudo indica que é 1,12% também aí para financiar seu carro. As informações são muito limitadas, mas se você está precisando aí de um banco para financiar o carro sem entrada, você pode tentar ir pelo Banco Pan. Então, eles mandam você encontrar um parceiro, eu vou mostrar aqui, vou deixar o link na descrição. Aqui em estado, você vai escolher, por exemplo, eu vou escolher aqui Bahia. Você pode escolher qualquer cidade, eu vou escolher aqui Camasari, por exemplo. O bairro é opcional, eu vou colocar todos os bairros. E o produto também é opcional, mas nesse caso aqui, como o vídeo é carro sem entrada, eu vou clicar aqui em financiamento de veículos. Automaticamente, eles vão dizer os parceiros que tem aí em Camasari, são esses aqui. E aí, você vai encontrar todos os dados do parceiro. E aí, você vai ter que entrar em contato com esse parceiro aqui para poder fazer o financiamento, saber quais são os documentos e tal. Cidades maiores aí, se eu colocar Salvador, por exemplo, com certeza, vem muitos mais parceiros, porque são 5 mil parceiros aí no Brasil inteiro. Então, aí, no caso de Salvador, já aparece aqui 168 pontos de venda, 168 parceiros. E aí, você vai escolher o parceiro que melhor se adequa aí à sua localização, enfim. Então, se você quer financiar um carro sem entrada, vale a pena você escolher um parceiro, verificar e ir até a loja verificar quais são as condições, porque aqui no site é realmente muito limitado. Eu vou deixar o link aí na descrição. Espero ter ajudado. Se te ajudei, não se esquece, se inscreve no canal.